Eu, não acredito, Esporte Clube Zero, cairemos juntos e unidos a Lagoano 1. O CSA, com mais medalhão que churrascaria de rico, fez o gol com o Alan Costa, que pegou mais rebote que Reivero na segunda-feira e desanimou mais a torcida cruzeirense que estudiantes. Cruzeiro teve um pênalti, mas perdeu. Isso que dá colocar o técnico pra bater. Ainda se fosse o Rogério Senna e tudo bem. Na última rodada, Mano Menezes tem a oportunidade de rebaixar o Cabuloso duas vezes, treinando Palmeiras e por ter treinado Cruzeiro. Internacional de Sul-Americana e Olila 1, o único verdão que encanta o Brasil 2. Teve show do Messi na Champions e no Brasileirão no mesmo dia. Um foi o Leonel, o outro o Mikael. O moleque é mais liso que irmão caçula quando faz cagada e coloca a culpa no mais velho. Mikael não é grupo de bagode, mas vai terminar o campeonato como revelação. Só pra contrariar os travessos com seu sorriso maroto. He-Man e Paolo Guerreiro também fizeram. Eu não sei vocês, mas pra mim estão aqui os dois maiores centravantes do futebol. A associação perder pro Botafogo já é demais. Ense 0, fogão incaível 1. A Chape, pela primeira vez na história, rebaixou. Provando que time grande rebaixa sim. E o fogão de sedutor Valentim deu uma aliviada na briga contra o Z4. Com muita sedução e muito amor, coisa gostosa do futebol. Juan Prata da base do fogão ficou mais calmo que nerd fazendo o Enem pra tirar do goleiro e dar a vitória pra estrela solitária. E o fogão tá mais aliviado que você quando a morena fala que desceu. Esporte e clube viramos o galo 1. Galo 1. No gol do Cazares, o zagueiro Juninho entregou mais que os correios em época de Black Friday. O famoso zagueirão AliExpress. Pode demorar, mas uma hora entrega. O Bahia empatou com o Elber, mas como não foi gol do Gibagol, não tem piada. Jogo do Bahia sem gol do Gibagol não é jogo do Bahia. Exorcizamos o Carilli Paulista 3. Era o Corinthians, mas parecia o Flamengo, futebol clube 0. Corinthians venceu e marcou 3 gols. Vocês não entenderam, o Corinthians marcou 3 gols no mesmo jogo. Eu queria fazer uma piada com isso, mas ainda estou muito assustado com essa informação. Gustar quase gol, finalmente virou o Gustar gol e abriu o placar. Júnior Urso não é o Ralf, mas engatou a quinta marcha e acelerou para fazer o segundo. Bozelli se inspirou no Romário, não aquele de dentro de campo, aquele do futebol e fez esse golaço de peito. Clube outro patamar de regatas Flamengo 4. A gente já sabia, fizemos o gol só na zoeira mesmo, esporte em clube 1. Esse jogo é tipo quando você joga videogame com seu irmãozinho de 5 anos. Você deixa ele começar ganhando, mas aí você fica pistola e começa a fazer um monte de gol. Bruno Henrique meteu 3, chegou perto do artilheiro do campeonato, que por acaso é o Gabigol, dobradia na artilharia. Se eles fossem na Fórmula 1, com certeza relembraria um tempo de Schumacher e Rubinho. Só que sem o hoje sim, hoje não. Seria só hoje sim, hoje sim, hoje sim. O Flamengo campeão goleando. E o Jorge Jesus estava doido na beirada do campo. Isso aí é tipo quando você tira 10 em tudo, passa de ano e a sua mãe ainda fica fazendo você estudar. Esse jogo funcionou como treino para o Mundial, já que o Liverpool vai ser mais difícil, vai tomar só de 3. Maior rubro-negro do Brasil de longe, 2, oscilando mais que moeda sul-americana, Porto Alegrense, 0. O Atlético está parecendo o funcionário público, está de férias há 3 meses, mas mesmo assim está ganhando. Márcio Azevedo e Rony tabelaram e o lateral esquerdo fez o gol com mais tranquilidade que o Renato Gaúcho, na hora de dizer que o Grêmio é o melhor time do Brasil. Hoje o Atlético é o melhor time do Brasil, com o auxílio do VAR, o Juizão marcou o pênalti e Nicão, o melhor canhoto do país, bateu e guardou. Dizem as más línguas que para se preparar para o jogo contra o Flamengo, o Salah vê vídeos do Nicão nas horas vaga. Advogado quase tirando férias, futebol clube 1, sociedade esportiva piada 0. O maior do Rio fez o gol da vitória em uma jogada mais estranha que ligação de telemarketing às 3 da manhã. Mitos Paulo parecia brincar em uma pelada com os amigos e meteu esse golaço. Destaque para maestro Henrique Ganso. E o Mano Menezes está agradando menos que aquele seu tio falando de política no grupo da família. O treinador não costuma mudar muito o estilo do time durante a partida. Se brincasse no jogo do troca do Silvio Santos, seria mais ou menos assim. Você troca uma geladeira por outra geladeira igual? Sim, dentro do grupo de jogo. Fortal, o melhor futebol fora de época do Brasil 2, mantivemos a liderança futebol clube 1. Edinho Carioca abriu o placar com um golaço. É tão raro ver gol de falta hoje em dia que deveria valer 2. O Marinho, um Bruno Henrique melhorado, fez a jogada. E Cristiano Osvaldo fez o segundo. Craque Sanches ainda descontou. Fortaleza não é o Whindersson Nunes, mas agora, além de ser o maior do Nordeste, vai tentar conquistar o Brasil. Libertadores, aí voeu o futebol clube 1. Clube de regatas, nosso objetivo sempre foi não cair zero. Antony pegou um chute mais seco do que o seu vizinho no elevador para fazer o gol da vitória. O São Paulo não é aquele cara certinho que vai na balada, se segura a noite inteira e passa a vontade, mas quase tomou no final. Já o Vasco vem tentando, mostrando um futuro muito promissor. Claro que no quesito sócio-torcedor, porque em campo ainda tá bem difícil. Cavalinho é moda e cadê ele aqui no meio de semana? Pra ajudar vocês. Nascimento é muito foda. Faga na caveira e clubismo na zoeira. Agora o bicho vai pegar!